Quando a gravadora escolheu essa música para me focar, falei, mas é raro, porque só vai gostar dessa música pessoas já de uma certa idade, que tiveram vários relacionamentos e finalmente encontrou a outra metade da poeta. Mas não, crianças gostam, gays adoram. A mulher é a a maior musa de tudo, a maior inspiração de todos os artistas, de todas as áreas, tanto da arte gráfica, de pintura, literatura, poesia, música, toda mulher está... Ainda não, crianças gostam, gays adoram.